Conheci uma menina, o nome dela é Thaés Ela é do jeito que eu sempre quis Eu conheci uma menina, o nome dela é Thaés Ela é do jeitinho que eu sempre quis Ela é do jeitinho que eu sempre quis Então tinta pra ela desse jeito Uma espetacular Tô sentando desse jeito, rebolando devagar Tô sentando desse jeito, rebolando devagar Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá espetacular Tô sentando desse jeito, rebolando devagar Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá espetacular Ô Thaés, vem lá, vem! Conheci uma menina, o nome dela é Thaés Ela é do jeito que eu sempre quis Eu conheci uma menina, o nome dela é Thaés Ela é do jeitinho que eu sempre quis Ela é do jeitinho que eu sempre quis Ela é do jeitinho que eu sempre quis Então tinta pra ela desse jeito Uma espetacular Tô sentando desse jeito, rebolando devagar Tô sentando desse jeito, rebolando devagar Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá espetacular Rebolando desse jeito, rebolando devagar Tu tá, tu tá, tu tá, tu tá, tu tá espetacular Ô Thaís, vem lá, vem Tchau